Ficou por conta da pressão do Santa Cruz, que não foi tão grande. Bruninho mandou pra fora. João Paulo chutou de longe e Luciano defendeu. Edson Cita mandou por cima do gol. A melhor chance do tricolor foi essa de Emerson Santos, que não entrou por causa da boa defesa de Luciano. E o carcará voando baixo. 0x0, o Santa se deu melhor. Anderson Aquino, de fora da área, aceitou um chute. Um golaço. Limpou a jogada na frente de Rodolfo Potiguari e bateu no cantinho. Não deu pra Luciano, o Santa sai na frente. Nessa prova, esse troféu vale 10. É campeão!